Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pro lado e pro outro, assim ó, assim ó Olha aqui a gente brinca, a gente sempre volta, eu levo tapa na cara Eu quem apanha ela chora, sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, quem tira nem verá Mas eu não vivo sem mim, ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você, ela me conheceu E eu a pronta, ela apertou e eu vou pegando, todo mundo nessa história, nem a dama aí eu sou Eu a pronta, ela apertou e eu vou pegando, nessa história, né Joga a mão pra cima e diz, vai safado Joga a mão pra cima e diz, vai safado Joga aiμεia pra cima e diz, vai safado